Aí a volta resolveu, vai partir para a nua, manda para Celso Vitória, vai para Celso. Aí Celso Vitória, o vencedor recebe, o protetor já faz a volta, acredita, vem no mando a volta, Celso Novo. Celso Vitória para a faixa, acredita, ele já se chama na canhota, o boicai. Yes. Ei, Nossa Senhora, o judiazão.